Não foi difícil reunir a criançada. A proposta era muito boa. Quando te chamaram para vir aqui hoje, falaram que ia ter o quê? Ouvrar a Páscoa. Lanche. Brincadeiras. 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 Essa comunidade fica perto do lixão de Aparecida e só se chega aqui por estrada de terra. O ônibus trazendo todas as doações ficou atolado. Já é difícil tomar a iniciativa de ajudar, é difícil arrecadar todos os mantimentos. E ainda se corre o risco de ficar no meio do caminho. Mas nem assim eles desistiram. Vieram em bando e cheios de amor para dar. Eu que te amo a Elinho, cabe aqui na minha mão. A gente tem que parar um pouquinho e pensar no próximo, que o próximo precisa da gente. Essa é a diferença que você pode fazer. Tudo simples, mas muito bem feito. O cheiro disso está bom demais. Tenho certeza que foi feito com muito capricho. Com certeza, estava muito bom. Você já comeu? Não, ainda não. Vou entrar na torre para comer. Mas o melhor foi o que veio depois, os ovos de Páscoa. Está gostoso? Está gostoso. Está? Está. Muito? Muito. Está. 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 Obrigado.